Cheira minha bunda e charge pra ela. Noooooooou. Tá cheirosa? Acabei de peidar. Coitada da Olivia. Nossa, duv... 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 Duv se não tivesse aqui. Duv. Coitada da Olivia, perdeu esse homem aqui. Nossa, você ia pra clipar aí, mano. Não tem vestimenta? Foi ela que perdeu, mano. Você que ganhou essa...